Olá, o meu nome é Letícia, eu sou proprietária da Emporio Produtos Naturais e hoje a gente vai preparar uma receitinha super fácil, não tem desculpa para não fazer e que serve de base para qualquer prato, é o sal verde. A gente recebe muita gente na loja preocupada com o que fazer com o sal marinho que tinha em casa quando recebe orientação de, por exemplo, trocar pelo sal rosa. Essa é uma solução perfeita para agregar nutriente para o sal e ainda mais sabor. Muito simples, o que a gente vai fazer? Pegar um pacotinho de sal marinho, esse aqui é um sal não refinado, então ele tem um pouquinho mais de propriedades, vai botar tudo no processador, aqui é um pacotinho de meio quilo, vai o pacotinho de meio quilo mesmo, todo para o processador. E aqui eu tenho várias ervas frescas direto da horta orgânica da família, mas pode pegar no mercado, até pode ser erva seca, mas o ideal mesmo são elas fresquinhas, ficam mais cheirosas, mais aromáticas, vão dar um tchan para esse nosso sal verde. Aqui eu tenho salsinha crespa, vai lá para o processador junto, tenho orégano, fresquinho, e tenho o manjericão bem cheiroso. Vou colocar tudo isso no processador. Ah, eu gosto de alecrim, pode colocar, tomilho, qualquer temperinho verde que tenha na horta ou queira buscar na feira, pode botar junto. Aqui vai ser bem simples, vou fechar o processador, até que esse nosso sal fique verdinho e temperado. Então aqui a gente tem o sal verde, vê que ele mudou de cor, virou verde, nós vamos guardar ele, ele dura 3 meses na geladeira, num potinho fechado, que vai ser este daqui. E dá para usar com qualquer receita salgada. É incrível porque ele salga muito mais do que se tu usares o sal sozinho. E ainda ajuda a temperar, né? Então a gente vai encher o potinho e guardar na geladeira para usar no dia a dia. Bem prático, não tem segredo. Nosso sal verde já está num potinho hermeticamente fechado para guardar na geladeira em segurança pelo prazo de até 3 meses. Não vai durar tudo isso, porque a gente vai usar para tudo que é receitinha. E já tem uma na manga, que vai ser um salmão com molho de leite de coco e gold berry, delicioso. E vai sal verde também. Próximo vídeo.